É sucesso no Brasil! Brasil! Doutor, mando, jacaré! Eu tinha motivos de sobra pra te procurar Te dar meu amor, minha vida Eu queria te amar Mas você brincou comigo E me fez sofrer Você não correspondeu O que dei a você me iludiu pra valer Agora é tarde Não adianta chorar Assim você sempre conseguiu me enganar Não adianta chorar Não vai me convencer Não quero mais você Agora é tarde Não adianta chorar Assim você sempre conseguiu me enganar Não adianta chorar Não vai me convencer Não quero mais você Você passou dos limites Chantageou o meu coração Na minha frente me amava Depois dizia que não Quando queria algo de mim Fazia um jogo de emoção Eu via lágrimas Eu via lágrimas cair Mas longe de mim Não tinha coração Não adianta chorar Agora é tarde Não adianta chorar Não conseguiu me enganar Não adianta chorar Não vai me convencer Não quero mais você Não adianta chorar Não vai me convencer Não quero mais você Não adianta chorar Não adianta chorar Carlos Siqueira e André E tem mais sucesso da dupla Aqui no Programa do Jacaré É sucesso É sucesso no Brasil O Brasil! Irmão do Chacalé! Coração bate aqui no peito Assim de um jeito acelerado Fora do compasso É que aumenta mais minha saudade Bate uma vontade de te procurar É a saudade rir Quantos dias, quantas horas Queria agora ter você aqui É a saudade dentro de mim Aperta sem abraçar Assim de um jeito a me machucar Não suporto ficar longe de você Estou voltando, amor Não suporto mais essa saudade Estou chegando, amor Para os braços da felicidade Saudade, saudade, saudade Por ser, saudade, saudade de você Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Quando estamos juntinhos É muito carinho, verdadeiro amor